Toma a tia, toma a tia, não vai trombando Toma a tia, não vai trombando Toma a tia, isso é TH pra caralho Toma a tia, toma a tia, não vai trombando Vou te explicar, vou te contar, como eu comi essa buceta I love you baby Toma a tia, toma a tia, não vai trombando I wanna tia, ca na tia, cê ta derr Laura Vai tacar bro Toma a tia, vem, vem, vem , vem sentando Vem, vem, vem sentando Vem, 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 vem Toma a tia, vai trombando Toma a tia, joka vai trombando Toma a tia, pera de palhação Tomatinha, cara de palhaça Tomatinha, cara de bochada Pois até lá você se deba Vou te contar, como eu comi com sabuceta I love you baby Como eu comi com sabuceta Tomatinha, cara de bochada Tomatinha, então vai tomar Eita caramba Taca no setaderno Vai tacar no setaderno Vai tacar no setaderno Vai tacar criado Tomatinha, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tomatinha, cara de bochada Tomatinha, cara de bochada Tomatinha, cara de bochada